Bate falta em liesta, cobrança ensaiada, deu certo o Thiago! Gol! Thiago Alcântara é do Barcelona! Palma a todos! Da Alessandro, grande enfiada, Leandro Damião tenta fugir do goleiro, a sobra do Ney! Gol! Gol! Ney! É do Inter! Vem de novo o Carmona, defesa do Inter, se posicionou mal, uma chance no segundo do Barcelona! Gol! Jonathan! É do Barcelona! Vem a cobrança do escanteio do Inter, subiu o Leandro Damião, escorou para o gol! Gol! Leandro Damião! É do Inter! Autorizado, ele contra o José Pinto, partiu o Leandro Damião, bateu para fora! E bateu mal! A brasileira na Copa América, Jeffrey para a bola, também jovem, bate o Jeffrey, defendeu o Muriel! Gol! Para coroar a bela partida que fez, brilha também na decisão por pênaltis, é mais um jovem! Vai o Zé Mário, bate de pé esquerdo e muito mal! Bateu muito mal, jogou para muito longe do gol, a chance do empate! A chance da classificação do Barcelona! Armando! E o Barcelona vai fazer amanhã a final da Aldeca!